E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos aí no Rodonel, no sentido Dutra Vamos ali em Guararema fazer uma entrega Olha que paisagem bonita aí galera Muito bacana né Show de bola Galera, estou a bordo do FH460 Câmbio on shift Eu estou aqui usando o raio roll do caminhão né O famoso piloto automático O caminhão está fazendo tudo para nós aqui Eu estou só controlando, ele pula de marcha, passa Aciona o web sozinho Ou seja, a máquina está fazendo tudo Eu estou só aqui vendo o meu cenário e como é que está a situação E deixando o bicho trabalhar para mim um pouquinho O que isso significa galera? Que quando eu ligo o raio roll, ele faz tudo, troca a marcha sozinho né, como eu falei Chegando a descida, eu controlei ele com 70 km por hora Ele vai chegar mais 3, ele vai chegar a 73 mais ou menos Vai acionar o primeiro estágio do freemotor, o segundo estágio, o terceiro estágio para não passar na velocidade Se por acaso ele passar dos 70, chegar aos 74, 75 Ele aciona o quarto estágio do freemotor Ele reduz mais o caminhão, ou seja, reduz uma marcha do caminhão sozinho Reduz a marcha do caminhão sozinho E o caminhão não passa daquela velocidade que está programada Certo? Quando terminar aquela descida, aí ele vai voltando para a velocidade normal que é 70 km por hora Que eu estou programada aqui E assim o bicho vai Tem uma economia de combustível Trabalha em cima do giro do caminhão O caminhão tem um giro aqui, agora eu estou com 1.200 giro de RPM A 70 e... 70 km por hora Então eu não estou tendo um gasto, nada de combustível aqui, segundo o computador está me informando Por que galera? Porque ele caiu em roda livre também Tá? Ou seja, cai a rotação do caminhão Agora caiu, voltou de novo, ó Tá vendo? Acelerou Ele cai a rotação do caminhão Ele fica em 700 giro e o caminhão começa a andar Por que? Porque eu peguei uma planície Ele pegou uma subidinha dessa aqui Ele aciona sozinho novamente E dá continuidade aí, a rodagem aí, tá bom? É tranquilidade total galera, muito bom Sossegado Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês ali Eu estou comprando algumas câmeras aí galera Eu estou só esperando chegar, parece que está de rosto esse negócio, não chega nunca Eu vou colocar um stripé no caminhão Aqui tem uma descidinha aqui, ó Aqui tem uma descidinha que vocês vão, não sei se vocês vão escutar o ronco do motor Fazendo as coisas sozinho Ó Vamos ver essa descida aqui, ó Vamos ver essa descida aqui, se vocês conseguem sentir o ronco do bicho sozinho Ó, 73, ó Acionou primeiro, ó Tá vendo, ó 73, 75 Vai acionar o segundo, ó Já está apitando, ó Ele está segurando o caminhão Aí, ó Aí, ó Tá vendo Olha o ronco do bicho, ó E não está passando a velocidade E não está passando a velocidade Tá vendo, ó Chegou a 78 A minha velocidade é 80 E eu vou durinho, ó Agora ele está diminuindo, ó Vai diminuir, ó A velocidade do caminhão Tá vendo, ó Ó, tá vendo? Diminuiu Colocou a marcha correta do carro E continua fazendo o mesmo sistema Tá vendo, galera? Como é que é fácil? O cabelo faz tudo E por que eu controlo a 70 km por hora, galera? Porque eu tenho limite de velocidade Entendeu? Pra quem não tem limite de velocidade E tem limite até 90 Pô, isso aqui é show de bola É show de bola Mas outra decidir aqui, ó É fazer tudo pra mim Eu não estou fazendo nada, galera Nada, nada, nada Pra você poder entender O raio aqui É o E Eu coloco no E+, Tá? No sistema do... Ó, assinou de novo, ó Ó Aí, de novo, ó Tá vendo, ó Tudo ele está fazendo Essa campainha, galera A campainha da velocidade Que eu passei 75 por hora Eu já estou a 76, ó Diminuiu, vai diminuiu, ó Sendo que eu posso chegar até 80, né? Se não, eu dou pico de velocidade, ó Caiu de novo, tá vendo, ó Agora O caminhão está fazendo tudo de novo, de novo E assim vai, galera Vamos lá, tocando o barco O caminhão é tudo por conta dele Beleza, galera? Quando tiver as campainha eu vou estar mostrando pra vocês Vocês vão estar vendo aqui Eu fazendo Aí vai ficar até mais fácil pra vocês aí Vai ficar até mais fácil eu olhar direitinho É o que eu estou começando agora, né, galera? Nesses vídeos aí Só pra vocês sentirem aí como é que é o sistema aí Galera, se gostou, se inscreva no canal Dê um like aí pra fortalecer esse canal aí, tá bom? Deus abençoe a vida de todos E vamos tacar o barco Abraço, galera! Tchau, tchau, tchau!